Mas quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses são dias de vingança para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, e das que amamentarem naquele dia, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre esse povo. E cairão a fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra a angústia das nações em perplexidade. Medo do terrível barulho do mar, e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que vão sobreviver sobre o mundo. Visto que os poderes do céu, serão abalados. E então verão o filho do homem chegar numa nuvem, com poder, e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhem pra cima, e levantem as suas cabeças, porque a redenção de vocês está próxima.